Bom, hein, sejam bem-vindos a mais um episódio da minha série E se você gosta de mim e quer que eu continue aparecendo aqui no canal Deixa o seu like e seu favor aqui embaixo Porque é muito importante mesmo, beleza? Porque se você não deixar o like, galera, eu não vou voltar aqui mais E não vai ter mais nada Então olhem pro meu olho universal agora Vejem todo o universo que vocês já fizeram na vida Tudo que você já realizou na sua vida Mas agora você vai ter que deixar o like Porque você está olhando pro olho mais poderoso que existe Então deixem o seu like Porque esse olho, ninguém pode sair do genjutsu Do olho universal Lá, lá, lá Olha a minha espada, o Tihra Que eu ganhei pra... Ai, meu avô tá ali, meu bigavô tá ali Hum, tem que agir normal Como se eu não estivesse feliz pela espada Ah, oi, bivô Olá Tudo bem? Tudo bom com você? Por que você tá... Assim? É porque eu tenho uma novidade pra te contar O quê? Olha o que eu ganhei do meu pai Ô, louco E sabe de quem que era essa espada? Eu sei quem que era De quem que era? Minha Não, era do meu avô antes Mas antes era minha Ah, claro que não Isso não importa que era sua Eu tô brincando, bivô Eu tô brincando Ah, ainda bem que você tá brincando, né? E eu tenho mais uma novidade pra te contar também O quê? Eu acho que eu tô apaixonado, bivô Você é apaixonado... Você tem... Você sabe quantos dias de vida você tem? É, por isso que eu não sei se esse é o sentimento De estar gostando ou não de alguém, sabe? Mas eu acho que é Como que é estar apaixonado por alguém, bivô? Ah, meio que... Como eu posso falar... Eu não vou falar isso pra você Por que? Você não é apaixonado pela minha bisavó Sakura? Sou, mas você é muito pequeno Mas eu quero saber se eu tô ou não tô É assim, ó, assim, ó Você leva um beliscão Aí depois você... Você começa a pegar fogo no seu próprio corpo Aí você tá apaixonado Ah, então se eu fizer isso daqui... Não, para! É, mas é pra colocar fogo no próprio corpo? Só se pegar sozinho o fogo, entendeu? Ah, entendi É que meu pai falou pra mim Tomar cuidado com essa menina É, tomar cuidado Mas qual que é? Como é que é o nome dela? Ai, meu Deus Eu não lembro o nome dela Eu sei que ela é filha do Kakashi Quê? É Você é louco? Acho que é curina o nome dela É, é filho mesmo Meu Deus do céu Por que você é louco? Olha, ele é bravo, hein? O Kakashi? É Ah, meu pai falou que eu não posso enfrentar ele Se ele tiver satisfação comigo Tá, você viu o bivô Boruto por aí? Boruto! Não, por quê? Boruto! O que você quer com o meu avô? Ah, eu quero pedir uma coisa pra ele Pra gente fazer os planos contra o O outro Karuto lá Que planos que ninguém me contou? Não, não, nada Que planos são esses? Ah, tu não precisa saber Me fala É a minha parte maligna Eu tenho que saber Não, 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 não Não é confiável E eu acho que nem precisamos da sua ajuda O quê? É Como assim? Vocês não precisam da minha ajuda? Por que não? Eu posso ajudar Eu sou forte Mas a gente tá se virando Relaxa Não, eu vou ajudar Não Eu vou ajudar Não, vai não Você tá indo contra mim? É isso? Sim Isso mesmo Então eu vou me juntar com ele Com quem? Com o Karuto do mal Ah, então você vai fazer carinha de choro agora, sim Para de me irritar Eu prometi pro meu pai que eu não ia me irritar fácil com as pessoas Para de tentar me irritar Ah, é? É Peraí Eu não tô fazendo nada Alô, Saruto Ai, que foi, vovô? O Karuto tá fazendo besteira de novo Ai, o que ele tá fazendo agora? Só porque ele descobriu que a gente tá fazendo plano Ele quer se juntar a gente E se não se juntar, ele quer se juntar com o Karuto do mal de novo Ai, mas você não falou pra ele Que o nosso plano era ter um olho universal também, né? E não tá lá na viva Não, ele Não fala isso, cara Não, para O quê? Vocês estão fazendo um olho universal? Não, a gente tava falando sobre... Eu ouvi muito bem Meu pai falhando A gente tava comprando sal É isso Vocês sabem que vocês podem fazer um olho universal Mas nunca vão chegar perto dos meus olhos E do que ele, Karuto, né? Olha Vocês não querem mesmo a minha ajuda? Saruto, o que você acha? Bom Eu acho que ele é muito novo ainda Ele tem um mais Meu Deus Eu também, mas ele tá fazendo carinha de choro Por favor, deixa eu ajudar Fala pra ele que depois a gente conversa Depois ele conversa contigo, Saruto, tá? Isso que eu ia dizer, não Eu consigo sentir as emoções Não, não, não Eu vou embora aqui também Só o Saruto pode dizer que sim, não Eu não Se vocês quiserem ajudar agora Eu que não vou ajudar mais, tá bom? Vocês que se virem com ele também Ai, meu Deus do céu Esse garoto Para de falar mal de mim Que droga Nunca posso ajudar Nunca posso ajudar Por quê? Só porque eu sou novo Por que isso? Nunca posso ajudar em nada Nunca posso fazer em nada Ai, meu Deus do céu Mas eles vão ver Eles acham que eles conseguem derrotar o garoto Ai, ai, viu? Ai, meu Deus do céu Não, não, não Não, 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 não Ele não me viu Ele não me viu, ele não me viu Ele não me viu Ele não me viu Ele não me viu Ah, não Oi, tudo bem? E aí, tudo bom? Essa gripe está Está chegando na vila inteira Kakashi, tudo bem com você? Tudo E você? Eu também estou muito bem Agora eu vou continuar, tá bom? Eu vou Eu vou fazer alguma coisa Ele não sabe Ele não sobe Ele não sobe Não sobe Não sobe Não sobe O que foi? Eu soube de umas coisas Eu soube do quê? Você é muito forte É, claro Eu sou muito forte Eu sou o garoto da profecia Né? Agora eu tenho que É Tá bom? Lá Lógico que é O que você quer dizer com isso? Você aguenta isso aqui Shidori Rocho Meu Deus Ah, por que você fez isso? Por quê? Ah, por quê? É, por quê? Ah, ninguém sabe o que aconteceu Né, minha filha Ah, quem que te contou isso, meu pai? Não te contou isso, né? Ah, digamos que sim Ah, aquele lindo arudo Eu vou acabar com ele Tá, mas Eu não fiz nada com a sua filha Eu achei ela muito bonita Ah, peraí Deixa eu te mostrar Olha que bonita Isso aqui, ó O que você quer dizer com esses cachorros? Ah, eles A gente vai ver se Você vai poder namorar a minha filha Mas quem disse de namorar aqui? Eu só achei ela muito bonita, Kakashi Sensei Kakashi? Mestre Kakashi? Ai, meu Deus do céu Para Manda eles pararem Não Eu vou ter que derrotar seus cachorros, então Vai, então Ah, eu não queria ter que fazer isso Eu não queria ter que fazer isso Eu não queria ter que fazer isso Você é forte mesmo? Como dizem É, agora você quer me enfrentar, Kakashi? Ah! 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 Ixi, eu acho que seu tchakara acabou, hein? Ai, meu Deus Droga Acho que eu não calculei Quanto chakra eu teria que usar contra você Tá, mas você quer ver se eu realmente sou forte, então? Quero Tudo bem Eu acho que isso pode doer Mas... Olho universal Ah! 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 Não A gente devia ter acompanhado Não Droga O que? Por que você vai me dar isso? Me dar o olho? Eu levarei comigo como se fosse você comigo, ok? Despegar Ah! Ah! O que você fez? Por que você tava falando de um tal de óbito? Quem era esse? Você me fez ver uma imagem antiga do meu amigo É... É um dos poderes do meu olho universal Ele consegue ver a sua pior fase da sua vida E se eu não te tirar desse lugar Você fica lá pra sempre Eu acho que minha filha vai ficar bem longe de você O quê? Por quê? Por quê? E se você... E se você fizer isso com ela? Eu não vou fazer isso com ela, Kakashi Você promete? Prometo Mas eu não tenho nada com a sua filha Eu nem conheço ela ainda Mesmo se ela te irritar? Mesmo se ela me irritar Promete de tudo que é tudo que é coisa? Prometo Ok, então Você deixa, então? Deixa Ah! Eu vou lá Eu sabia que você queria alguma coisa, alguma coisa, hein? Ah! É claro que eu não quero Mas se você deixa, tipo assim Eu não vou refusar, sabe? Tipo, claro que não Eu refusar uma menina daquela Claro que não Ah, e vai ter bastante dever de casa, tá? O que você quer dizer com isso? Nada Tchau Kakashi, volta aqui O quê? Você podia falar com ela de mim, né? Que eu sou muito forte, né? Hum, e o que você acha, eu monte? Você podia fazer isso pra mim, né? Lógico que eu faria, lógico E se eu te der um livro? Hã? Que livro? Eu posso comprar um livro pra você Mas que tipo? O que você quiser Qualquer um mesmo? Qualquer um Então eu vou tirar e colocar Tá num papel aqui, ó Tá bom Livro que eu queria muito tempo atrás É uma edição ilimitada do Jiraya Daqui, eu compro Deixa eu escrever aqui Deixa eu escrever aqui, ó Eu vou Mas você tem que prometer Que você vai falar com ela Eu falo, eu juro Ah, que legal Ih Eu vou lá comprar o livro Do Kakashi Ih Ih